A discussão entre os pais foi parar nas redes sociais. Neste trecho da conversa, o pai da criança de 11 meses pergunta à ex-mulher como vai ficar a situação do filho deles, porque ela nunca foi vê-lo. E ela responde, Silvestre, eu já disse a você, eu não vou dar nada pra ele. Justiça nenhuma me obriga a dar nada pra ele, não. Silvestre é o pai do bebê. Ele cria o filho com medo da ex-companheira maltratá-lo. Ela não gosta da criança de forma alguma, ela não gosta da criança. Tenho provas aqui, prints, que ela disse que ele foi o pior erro da vida dela, que se dependesse dela, arrependimento matasse, ela não teria ele. O rapaz disse que ficou acordado perante ao Conselho Tutelar que a mãe pagaria uma pensão no valor de 200 reais. Foram horas de conversa. E Silvestre disse que vai mostrar tudo ao juizado. E a mãe da criança disse que não está nem aí pra juiz. Ele não paga minhas contas. Eu quero a distância dele. Fica com ele pra você. Ou dá ele pra alguém. Porque eu não quero, não. Tenho nojo desse menino. Não é meu filho. É meu atraso de vida. Ela diz ainda que o menino não é de Silvestre. Pela cor dele, pelos traços que ele não tem meu. E aí gerou essa especulação, esses comentários. Que a criança não era meu. E isso e aquilo. E acho que isso foi induzindo ela a fazer esse comentário. Ao contrário do que o pai diz, a mãe da criança afirma que tudo não passa de uma armação criada por Silvestre, para tentar denegrir a imagem dela. Luane Vanessa é a mãe e trabalha em um hospital infantil. Em entrevista ao repórter Juvenal Ribeiro, ela disse que nunca falou nada contra o filho e quer criança de volta. Não partiu de mim, não. Aquilo ali foi porque a gente namorava e aí ele não quis o fim do relacionamento. Me obrigou a dar criança a ele. E aí, por ameaças que eu tenho como provar, eu dei a criança pra ele. Eu falei pra ele que ia tomar a criança. E aí ele disse sim. Ele falou que se eu fosse tomar, ia ser pior pra mim. Que tipo de ameaça ele faz contra a senhora? Que ia me matar, que ia pegar lá na porta do meu serviço, que sabe onde eu moro. Você tem essas mensagens? Tenho todas, estão todas no meu celular e todas impressas. Já mandou, já procurou a polícia? Já, já procurei. Inclusive, foi até registrado um BO contra ele. Já teve audiência no dia 13. A doutora Vilma pediu pra ele parar com as acusações. Ele não parou, ele insistiu. E aí ela já tá ciente de tudo. Inclusive, vai chamar ele novamente por causa dessas acusações e ameaças.